Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui é Rúdio do canal Galdeiras Colorados, estou aqui a convite do recanto Galdoido para falar da questão do Adirilson que poderá se transferir para o Atlético Mineiro nesse ano de 2022. Aqui a notícia é muito forte que ele estaria acertado já com o Galo, mas a direção desmente, mas a gente sabe que a direção é sempre desmentir, né? Na minha opinião, hoje ele é um dos melhores jogadores do Brasil na função, parte da torcida colorada quer a sua saída, eu particularmente não quero a saída do Adirilson, quero que ele continue internacional, porque para mim é o melhor jogador internacional, mas não é nós que decidimos, né? É o jogador, mas então pessoal, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal Recanto Galdoido, se inscrevam também no canal Galdeiras Colorados, né? Deixe sempre seu like nas lives lá, inclusive hoje o Recanto Galdoido vai estar participando da nossa live às 20h30, quem puder assistir por favor, vai lá, deixe seu like, comente, né? Deixe sua pergunta que nós vamos falar tudo em relação ao Adirilson. Um abraço a todos, um bom final de ano para vocês, um feliz Natal e um bom começo de 2022 para todos. Um abraço, com bastante saúde para vocês.